Fique por dentro do jogo, torcedor! Neste sábado, às 5 horas, no Mineirão, Atlético e Caldense se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Mineiro. A pita, Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Elbert Costa Andrade e Marconi Elbert Vieira. O galo, na última rodada, venceu o Democrata de Valadares por 1 a 0. Já a veterana goleou o Vila Nova por 4 a 0. Veja agora os números deste confronto. No retrospecto geral, são 75 jogos entre as equipes. 49 vitórias para o galo, 14 empates e 12 derrotas. O Atlético fez 165 gols e sofreu 65. Jogando no Mineirão, o galo também leva vantagem. São 33 jogos, 23 vitórias alvinegras, 5 empates e 5 vitórias da Caldense. O galo marcou 75 gols e levou 25.